Os reservatórios da usina hidrelétrica de Salto Osório, no Rio Iguaçu, estão ajudando a impulsionar a piscicultura do Paraná, que é o maior produtor de peixe de cultivo do Brasil. Na última quinta-feira, foi inaugurado o PIR e também o sistema Bioflocos da Alfa Fish, que iniciou em 2021 a produção de tilápia em tanques rede em São Jorge do Oeste, no sudoeste do estado. Os tanques redes são estruturas flutuantes utilizadas para o confinamento de peixes em reservatórios ou cursos d'água, permitindo a produção em alta densidade ao mesmo tempo que mantém a qualidade da água. A empresa paranaense recebeu a outorga do Ministério da Agricultura e Pecuária para explorar 1 milhão de hectares de água em 12 áreas ao longo da usina, com a expectativa de produzir 30 mil toneladas de tilápia até 2030. Nós vamos descerrar a fita de inauguração, onde será o espaço que a gente vai produzir, que aí é a entrada e saída do peixe juvenil e a saída do peixe gordo, que a gente vai trabalhar em uma questão de 30 a 40 mil toneladas por ano. Nós estamos estimando uma média de 1.500, 1.600 pessoas ligadas tanto na questão do lago, no biofóxico e depois no frigorífico. E isso vem trazer alimento para a população e para o mundo, para o desenvolvimento, para a alimentação humana, porque o peixe vai se igualar em 2035 ao frango. Então, é uma carne que está começando a ter um consumo maior. O Paraná é responsável pela produção de quase um terço da produção de peixes de água doce. A tilápia é responsável pela maioria da produção. Com esse empreendimento em São Jorge do Oeste, o Estado vai incrementar ainda mais a produção da piscicultura. A gente fica muito feliz porque tem o Gilson, um empreendedor emérito, que já tem aquela empresa de software que vende para o Brasil e para o mundo inteiro, agora resolveu investir também na questão da tilápia. Então, serão mais 7, 6, 8% daquilo que está sendo produzido, que vai ser produzido aqui em São Jorge do Oeste. Então, para nós, do governo, é mais um investimento, mais uma grande oportunidade de emprego, de renda. A instalação da primeira área acaba de ser concluída e a empresa avança para a implantação da segunda, que vai elevar a produção de uma para seis toneladas por ano, o que equivale a 20% da capacidade prevista. O PIR, que é a unidade de recria e engorda dos peixes, conta com 170 tanques em funcionamento e deve chegar a 480 tanques em 2024. A estrutura completa prevê 3.750 tanques rede nas 12 áreas de exploração. A cultura e a piscicultura, a tilapicultura, entra como uma atividade que se encaixa, que se complementa. E, dessa maneira, o pequeno produtor, o produtor empresarial, todos têm o seu papel, o seu espaço. Nós temos políticas de crédito, nós temos políticas de comercialização do governo federal. Precisamos avançar na questão dos seguros e, cada dia mais, esse sistema agroalimentar, que começa lá no grão, que vai para a ave, suíno, ele vai se encaixando, se complementando. E, como o governador falou, a visão do empresário do Paraná está de parabéns. O Jorge está aqui para mostrar isso. O governo do Paraná tem uma visão, acompanha de perto essa integração entre o privado e o público. O governo do Paraná tem uma visão, acompanha de perto essa integração entre o privado e o privado e o privado e o privado.